Oksa, tu não já deu a moeda pra ele? E quem achou, quem que achou? Não, quem achou fui eu. Olá, mas eu tô ligando... Tá ligado? Tá ligado? Eu paro aí, velho. Tá ligado? Não, tá ligado. Veio, olha esse lápis. Olha, gente, tá ligado ali. Olha, eu tô ligado. Eu tô ligado. Tá ligado. Eu deixei muito.